Estamos de volta e você que está aí do outro lado, fica atento porque o programa da comunidade sabe como é que é, tem tudo aquilo que você gosta e muitas dicas de oportunidade para você. Preste atenção. Imagina comprar sem se preocupar com a fatura, ou melhor, realizar compras que cabem perfeitamente no orçamento todos os meses. Ah, e o que você acha de parcelar suas compras sem se preocupar com juros? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar. Avancar é um cartão acessível, sem burocracia e não cobra juros, pois a fatura é debitada todo mês direto na folha de pagamento dos conveniados. É seguro, prático e está disponível para todos os funcionários públicos estaduais e funcionários de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito. Olha só que bom! Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira dos seus usuários. O limite de adiantamento oferecido para compras é de no máximo 20% do salário bruto renovado a cada mês, garantindo assim sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas. Não fique aí só imaginando. Solicite o seu e conte com as vantagens do Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Conheça mais de 700 estabelecimentos que aceitam o Avancar no site avancar.com.br. E fique por dentro de promoções e novas facilidades nas redes sociais. Avancar Amazonas no Facebook e avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. 12 horas e 16 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, solta essa sirene em Gesiel. A gente vai lá para Parintins, lá para a ilha, onde Tadeu de Souza traz para a gente a ronda policial na ilha do Boi, na ilha de Parintins. Traz para a gente, Tadeu, traz para a gente na tela. Alô, amigos! Um grande abraço a vocês da capital do estado que acompanham agora, Parintinenses, que moram aí em Manaus. Mais dois traficantes fora de circulação aqui em Parintins. Foram encaminhados ontem para a unidade prisional de Parintins, mais dois homens acusados de tráfico de drogas. Jocenildo Mascarenes, 33 anos, e Rayan Barros, 23 anos, foram presos com 20 troxinhas de pasta base e mais meio quilo de maconha. Eles foram presos no bairro de Itaguatinga, Zona Oeste, considerada pela polícia uma área vermelha, comandada por traficantes ligados às facções criminosas. Família do Norte e Primeiro Comando da Capital. Jocenildo negou que ele e Rayan sejam traficantes. Pegaram eu na hora errada e no lugar errado. Eu fui na mercearia comprar dois mil olhos para o meu filho. Estava até no meu bolso de dois reais que eu fui para comprar. Aí eles vieram e me abordaram no carro, botaram o carro em cima da minha bicicleta e me jogaram. Eu estava mesmo com a faca. A faca, eu assumo que eu estava com a faca, mas foi porque estou sendo ameaçado. Os dois já têm passagens pela polícia por tráfico e roubo. Do estúdio da TV em Tempo em Paritins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Ele foi comprar o leite para o filho dele com uma faca? Foi isso, não foi? Estou ouvindo. Ele foi comprar o leite para o filho com uma faca. Já tem passagem pela polícia, o cabra não tinha que estar nem na bicicleta, tinha que estar andando de cabeça abaixo, seguindo a vida dele ali, sem vir com o negócio de andar armado. Para que ele está andando com faca? O que ele quer faca? E outra, a polícia quando prende, prende com informações prévias. Ele está em investigação, está fazendo diligência, está fazendo campana para poder investigar e averiguar a situação, o comportamento do suspeito. Não é assim, não. A polícia não chega do nada e sai levando, não. A polícia tem todo um inquérito policial, tem investigadores que estão levantando informações para poder saber se aquele cidadão, aquele de Tucujo ali, ele está envolvido no tráfico de drogas ou não. Então não vê que essa história de, eu sou inocente, estava na hora errada, no lugar errado. Por que você não estava, então, na hora certa, no lugar certo, no lugar certo, trabalhando? Fazendo uma coisa certa. Estava fazendo o quê? Metido com o traficante. Está culpado. A polícia está concluindo aí que o suspeito tem esse envolvimento e agora vai responder processo criminal de novo. 12 horas e 19 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa. Agora chora, né? Se lamenta. Está chorando, se lamentando. Ah, pelo amor de Deus, comprar leite para filho com faca? Para quê? Traz aí, diretor, para mim. A gente vai continuar com o programa da comunidade, continua com a ronda policial. A gente vai trazer agora para você dois homens. Foram linchados por populares após uma tentativa de assalto no São José 2, zona leste de Manaus. Os bandidos foram presos e encaminhados para o nono distrito, integrado de polícia. Você está acompanhando imagens aí do momento em que os dois estão ali sentados. Levaram peia, levaram muita pancada os dois. O que a população acha que pode fazer é para fazer, né? A população pegou os dois, meteu a porrada e aí a polícia chegou na hora e evitou que eles fossem mortos. Os dois evitou que eles fossem mortos, que eles iam ser mortos pela população que considera que pode matar quem está cometendo assalto, né? É assim, não é assim? Pode matar, cometer o assalto pode morrer. Pode matar, mata, mata, mata quem são assaltantes e eles podem morrer e é antes eles do que a gente. A natureza da pessoa, a natureza da massa. Tá aí, os dois vão responder por assalto e foram entregues para a polícia, para o nono distrito integrado de polícia. A gente sabe que a população está estressada, está cansada com tanta violência, está cansada com essa falta de segurança que muitas pessoas acabam enfrentando no dia a dia. São vítimas de assaltos dentro de ônibus, são vítimas de assaltos dentro de pontos de ônibus, são vítimas de assalto dentro das próprias casas. E aí quando pega dois fazendo isso, fazendo assalto, acabam colocando para fora a sua revolta na cara deles. E tá aí, os dois vão responder processo por assalto. 12 horas e 20 minutos, 12h21 agora. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, essa é a nossa ronda policial. Tem mais ronda, diretor? Traz para mim a próxima ronda aí, você que está do outro lado acompanhando o programa. A gente tem uma recaptura, né? Ainda tem foragidos do compadre do último dia 1º de janeiro. É, que acabou sendo, que acabou todo mundo fugindo lá. Já que 56 presos foram mortos, outros 100 e pouco fugiram. E a polícia continua buscando esses foragidos aí para tentar recapturar e devolver para o sistema prisional. Ainda hoje a gente vai trazer informações sobre isso, 12h21. Mas agora a gente fala sobre dois colombianos que morreram e um deles ficou ferido. Eram três durante um confronto com policiais federais no fim da tarde de ontem. O caso aconteceu em Boca do Paraná, uma comunidade no Lago do Cumprido, em Urucará, município do interior do estado. Durante uma abordagem, os traficantes trocaram tiros com os policiais e acabaram baleados. Dois morreram na hora e um outro ficou ferido e foi levado para o hospital da cidade. A polícia apreendeu 800 quilos de cocaína. Caraca, tudo isso, né? Quase uma tonelada, quase uma tonelada de cocaína, munições e armas de grosso calibre que estavam com os traficantes. Olha o armamento, minha gente. Olha o armamento pesado. 800 quilos de drogas foram apreendidas e agora não vão mais circular pela cidade, não vão chegar as famílias, não vão destruir vidas. Dois mortos, esse é o saldo. Dois mortos, quem mandou reagir, reagiu, agrediu, atirou contra a polícia, morreu. Não tem pra onde correr, né? Tá aí, ó. Morreu. Não manda atirar contra a polícia. 12 horas e 22 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, esse é o saldo. Ainda bem que a polícia apreendeu a droga e agora não tem mais essa droga toda na cidade, na rua, nas casas, nas famílias, na frente das escolas. Volta pra mim, tios. Olha só, gente. Cadê? Não tem freada, não é, né, Gisele? A freada aí, você que tem doutorado, a gente muda de assunto. Acaba com essa história de polícia agora, rapidinho, que a gente dá a volta com a Ronda Policial daqui a pouquinho, pra trazer uma dica pra você. Fica ligado aí, que a gente tem dica aqui no programa. Vem cá, vem. Gente, olha só. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio a partir dos 40 anos. Mas preste atenção, você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar esse aqui, olha. Calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tinha muitas dores na coluna, na lombar. E quando eu fui ao médico, ele disse que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitran. Hoje estou bem disposta, não sinto mais dor nenhuma, até voltei pra academia. Calcitran é maravilhoso, funciona mesmo. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitran MDK. Além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitran, você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, se eles oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Olha aí, troca de farmácia, mas não troca de produto. Me dá o horário 12h24. Olha só, gente, oportunidade de trabalho pra você que está fazendo direito. Você que está aí estudando direito, são 12h24min, vai já virar o relógio, vai já dar 12h25min, a gente vai trazer a oportunidade da Procuradoria Geral do Estado. Você que está fazendo faculdade, precisa já, a partir de agora, já se empenhar, se dedicar pra poder fazer, trabalhar na sua área. A PGE, que é a Procuradoria Geral do Estado, está abrindo vagas para estágio. Serão nove vagas. As inscrições vão até o dia 24 de fevereiro. Podem ser feitas lá na sede da Procuradoria Geral do Estado, que fica na Emílio Moreira, ou pelo site. Tá aqui o site, você tá vendo aqui, olha, www.pge.am.gov.br, nos telefones pra contato 3649-3108, 3649-3190. A remuneração é um salário mínimo para o estagiário, e são estagiários a partir do quinto período, não foi isso o diretor que ele disse? Acho que são estagiários a partir do quinto período, que já tem aquela base processual pra poder trabalhar na Procuradoria Geral do Estado, né? Já viu Direito Civil, já viu Direito Constitucional, Introdução ao Estudo do Direito, aquela base necessária pra poder ajudar e realmente colaborar com os trabalhos dos procuradores geral, gerais do Estado, que são os procuradores que representam o Estado do Amazonas na Justiça. São os que trabalham representando o Estado. Então, fica ligado, inscrição até o dia 24. São nove vagas, vai ser feita uma provinha, porque vai ter, com certeza absoluta, uma grande concorrência. salário mínimo é a remuneração. Você pode se inscrever tanto na Emílio Moreira, né? Na Emílio Moreira, que fica ali na Praça 14, ou você também pode se inscrever pelo site www.pge.am.gov.br. Ok? Anotaram aí o recado? Preste atenção. Olha só, gente, 12h26. Aham. O diretor tá me trazendo informações aqui, por falar em inscrição. O Centro de Esporte e Lazer já tá com as inscrições abertas pra quem quer praticar atividade física no ano de 2017. O Bruno Fonseca vai trazer pra gente informações, pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa e a gente vai trazer agora os detalhes aqui, vai dizer onde aqui tá as inscrições, quem pode se inscrever, tudo isso ele vai trazer pra gente agora. Bruno, é contigo. Pois é, Márcia. Olha, agora não tem desculpa aí pra toda a população manauense, quem quiser fazer uma atividade esportiva, os Centros de Esporte e Lazer da capital estão aí oferecendo diversas atividades esportivas, como natação, futsal, tênis de mesa, tudo isso gratuitamente. A gente fala aqui direto da Minivira Olímpica do Coroado, na Zona Leste de Manaus, a gente já pode ver aqui o pessoal treinando. E olha, vale ressaltar que as inscrições só vão até amanhã. E vale frisar que é tudo de graça, mas quem vai falar e explicar melhor pra gente é o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Mário Barros. Obrigado por nos receber, seja bem-vindo ao programa agora. São quantas atividades aí oferecidas para a população? Olha, a Cigel iniciou suas inscrições no dia 2 e teremos inscrições até nessa sexta-feira, no dia 10. Nós estamos inscrevendo gratuitamente para atividade de natação, de voleibol, handebol, futebol de salão, mesa de tênis, tênis de mesa. Essas inscrições voltam como a edição até amanhã. Nós já temos 2 mil pessoas inscritas. 2 mil pessoas, né? Oferecendo aí realmente o bem-estar para essas pessoas, né, secretário? Sim. A Cigel, por determinação do prefeito Arthur, nós temos aqui realmente um trabalho de inclusão social. Nós trabalhamos aqui com crianças desde os 7 anos de idade, passando pela juventude, adultos e terceira idade. Trabalhamos com pessoas com deficiência, no trabalho realmente de inclusão social, durante o ano todo, de domingo a domingo. Nós atendemos em 2016 mais de 65 mil pessoas e nós temos meta de atender mais de 100 mil pessoas durante o ano de 2017. acessassem o site da Cigel, que lá estão todos os endereços do nosso Facebook, do Face da Cigel, estão todos os endereços do Centro de Esporte e Lazer que nós temos fazendo a inscrição das pessoas para que elas participem de todas essas atividades que nós estamos oferecendo no ano de 2017. Olha aí, então, crianças a partir de 7 anos, os pais também podem, tem hidroginástica também, né? Tem tudo para as pessoas aí saírem do sedentarismo. A gente vai conversar com ele aqui agora. Como é que é o seu nome? Vinícius, professor Vinícius. E aí, é importante, né? Ficar na prática do esporte, do exercício físico e ainda mais de graça, né? Ah, com certeza. Lembrando que o exercício físico aí também previne o sedentarismo e outras doenças múltiplas que a gente pode obter, estando parado, não estando ativo fisicamente, entendeu? E a hidroginástica é um deles que pode prevenir isso também. Tá certo, então. Muito obrigado. Bom esporte aí, boa natação. Obrigado, gente. E olha só, tá dado o recado, então, aqui do programa da comunidade. Até amanhã, sexta-feira, às 5 da tarde. É só você chegar aí em qualquer centro esportivo do seu bairro e da sua zona e fazer a sua inscrição totalmente gratuita. Márcia, eu volto com você no estúdio e vou tentar fazer minha inscrição aqui. Tchau. Tchau. Eu quero saber se ele fez. Alguém sabe se ele fez? Ele fez a inscrição ou produção? Ele fez a inscrição. Tu fez? Produção, ele fez a inscrição pra quê, produção? É, né? Deixa pra lá. Tá aí, você viu aí. Ok, vamos lá, gente. Diretor já tá me perguntando se eu quero. Não quero frango, eu não compro frango. Você já foi lá curtir, seguir o arroba em tempo oficial do nosso Instagram? A gente tem um kit do Imecap Re pra você que tem do outro lado. Todas as instruções do sorteio desse kit estão lá no arroba em tempo oficial, que é o nosso perfil no Instagram daqui da TV em Tempo. Fica ligado que você tem que ir lá curtir meu Instagram, curtir o Instagram da chefa Marcela Rosa, Priscila Mello, Marquinhos e Pereira, Priscila Gama, Mariana Rocha, Juscelio e Fred. Tá aí, ó, em tempo oficial. E tem que colocar a hashtag em tempo de carnaval. Posso fazer? Deixa eu fazer logo, gente, porque eu tô falando alguma coisa. Não, olha só, fica ligado você que eu não posso fazer, mas daqui a pouco você vai saber o que eu tô querendo fazer, que o diretor ainda não vai deixar, mas ele vai deixar. 12 horas e 31 minutos, vai lá, curte o Instagram em tempo oficial. Curte o meu, curte o da Marcela, curte todo mundo, tá? 12 horas e 31 minutos, agora premiada, é isso? Vem cá comigo. Vem cá comigo, agora premiada. Ai, meu Deus, ele não me disse se era, eu já tô ouvindo. É. Tem agora premiado, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí não, hein, Carol do Wix Center, porque no lugar de Nomeia Bonita tem nome, endereço certo. A gente vai, mas volta, vai, volta. Tá confusado.